No mercado em especial, mas eu sei que todos os outros vão seguir a tendência, porque é ele que lança isso. Eles têm muitas informações e eles estão pegando produtos de curva A e eles mesmos estão comercializando isso. Eles têm um poder de compra muito maior do que o nosso. Tem alguma estratégia que eu posso fazer para me prevenir disso, não comprar errado? O que eu faço, cara? Você tem alguma coisa que traça nesse sentido? Porque ninguém tem essa informação e às vezes você faz o investimento do caramba e para de vender no outro dia. É, o ponto que o Robertinho está colocando aqui, um ponto importante. Você está falando do Melly vender os seus próprios produtos. O mercado vem vendendo produto, assim como a Amazon já faz há bastante tempo. E assim, eles destroem o mercado nesse sentido. Exato. Principalmente quando um briga com o outro. São dois gigantes brigando com um facão e se você passar perto, você toma... E eles vão para cima, cara, por exemplo, o Melly, eles vão para cima com 100% full e tal. E aí assim, não vou defender, nem vou falar mal, vou falar a realidade. Por que o Melly foi vender os próprios produtos? Depender, porque ele dependia só de sellers, de 3P, como a gente chama. Então tem produtos que eles não conseguiam performar bem. Por exemplo, televisão. Eu ia usar esse exemplo. Eles dependem da boa vontade do Rodrigão, que é o dono da loja lá. E eu falo, Rodrigão, bota a TV no full, pô. Vamos embora, vamos fazer o negócio. E aí o Rodrigão falando, ah, mas meu subsídio é Espírito Santo, cara. Não posso botar, tenho subsídio no Rio. E isso é caso real, tá? A gente presenciou isso. Tenho subsídio no Rio de Janeiro, não posso. Mas, pô, nós vamos vender milhões. Ah, mas eu não posso. E aí eles perderem uma Black Friday, por exemplo, porque eles não conseguiram uma boa oferta daquele produto. Então isso abriu um parênteses pra eles, que tipo, ah, produto que só tinha falsificado, muito difícil de achar bons sellers vendendo. Cara, então eu vou vender. A marca não deixava vender, então eu vou ter, igual a Nike. A Nike nunca teria uma loja oficial no Mellie. Ah, não, mas o Mellie que vai pilotar alguma coisa. No JBL, por exemplo, só pirataria, ninguém consegue comprar a parada, os caras, pá. Então os caras... É o jogo game, né? A gente vai entrando num mundo que, assim, por esses... E eu presenciei esses buracos, cara, dentro do Mellie, assessorando conta grande, e o cara batendo boca que não queria tirar a operação logística dele de Santa Catarina. Então o Mellie cansou. Mas porque também não faz sentido, né, cara? Não, isso. E o cara não tá errado. É, não faz sentido. Só que o Mellie é uma empresa privada que não pode depender do que o Rodrigo pensa ou quer fazer. E aí ele abraça o prejuízo nesse caso. Ele tá abraçando prejuízo nesse caso de TV ou não? Não, não. No caso do Mellie, eu acho que eles não tomam prejuízo em nada que eles vêm, não, cara. Acho que é negociação grande, é. É negociação poda mesmo. Negociação grande, deve ter uma ação ou outra, às vezes. Porque, assim, quando você ganha volume, e eu já presenciei negociação de prejuízo, por exemplo, em venda de televisão, pra trocar ICMS e ganhar no ICMS. Que é o que o pequeno não entende. Quando você começa a jogar em outros mercados, saindo do regime do Simples Nacional, tem hora que você tá fazendo uma cagada pra ganhar dinheiro de outro jeito, num subsídio, num incentivo, em alguma coisa. Então a tua margem não fecha ali. Aí você olha só que você ganhou 10% do outro lado. Que você falou, opa, esses 10% aqui eu vou abater em tal coisa. Então, o Mellie fez o passo, porque ele precisava ter o mercado. Prejudica o mercado? Prejudica vários sellers, os sellers ficam bravos. Ale, como é que eu posso me antecipar a esse fato? Siga ele na Nubmetrics. Tem a API aberta do mercado livre pra concorrência. A Nubmetrics deixa você seguir o cara. E não sei se pode ficar falando o nome de ferramenta, se não puder sair comigo. Pode, claro que pode. Tipo assim, mas cara, siga o Mellie, eu sigo o Mellie. Se eu abrir agora o celular que tá coberto ali, você vai ver a venda que o mercado livre tá fazendo. Então assim, você consegue saber o segmento que ele tá entrando, se você tem que ligar um alerta. E aí outro ponto, que todo mundo tem que entender quando vem pro mercado. Tá assim, em algum momento do teu volume, você vai importar alguma coisa ou vai fabricar alguma coisa. O teu negócio, ele tem que ser um tripé. Você tem que importar em algum momento, fabricar em algum momento e varejar, que é comprar pra revender. Por quê? Comprando pra revender, você tem o prazo. Você só vai conseguir 30, 60, 90 sem juros comprando teu fornecedor. Banco nenhum te dá esse dinheiro, ninguém te empresta esse dinheiro. Então o teu fornecedor que te dá 30, 60, 90 e você compra 200 mil reais dele pra fazer 350 de venda às vezes, vamos falar assim. Ele tá te dando um empréstimo pra pagar em 30, 60, 90 de 350 mil reais. Prazo é dinheiro. Prazo é dinheiro. É capital de giro dele que ele tá te dando. E, cara, importar. Tem coisa que não compensa fabricar. Então você vai importar algumas coisas. E fabricar porque tem coisas que não compensa ou pela tomada de capital ou porque não compensa importar mesmo. Você vai achar bons fabricantes aqui. Então, o que o dono do negócio tem que entender é que a tua cabeça, como dono do negócio, em algum momento, tem que sair do operacional e você tem que pensar na estratégia. Ali você vai começar a ganhar dinheiro. Analisar ads, analisar promoção, analisar a ação que você vai fazer, negociar melhor com o teu fornecedor. Pensar antes de vir pra feira, se você já tem algum cara que você quer catar o pescoço dele e bater. É igual na outra feira. E em 2020 eu não vim, cara. Em 2019. Por isso que é 2019. Cara, eu vim na feira pra catar o cara da Hasbro. Porque eu tava brigando com o Baby Alive. Tava tomando pau. E o cara fugindo de mim. Não tava me visitando. Fugindo. Só tirando o pedidinho. Na feira ele vai tá. Pô, vim pra feira pra catar o cara. Saí daqui com um pedido. Eu já tinha o que eu queria. Eu já tinha o que eu ia trabalhar. Então eu acho que assim, a gente não nasceu gestor. Isso é uma dificuldade. Ninguém nasceu gestor. Embora, ah, eu cresci dentro da loja. O cara ganha um... Ele nasce muito melhor do que a gente. Porque às vezes, tipo, eu não tive nada. Não tinha loja. Não tinha nada. Então assim, a gente não nasceu gestor. A gente tem aluno que era motoboy. A gente tem aluno que era motorista de van. Então a gente tem aluno, cara, em todos os níveis. Assim como que era filho do dono da loja. E que também nasceu com uma experiência diferente. Então a gente precisa começar a entender que o nosso papel de gestor e onde a gente ganha dinheiro é no detalhe que não tá no fazer o pacote. Que não tá no fazer o anúncio só. Então, tipo assim, eu ainda vejo gente apegado. Tipo, ah, ninguém faz o meu título como eu faço. Ninguém faz o meu pacote como eu faço. Vai trabalhar na Re-Hap, porra. Porque ele faz pacote pra caramba todo dia. Você entendeu? Tipo assim, você não chega na Re-Hap e não é o pacote mais bonito do mundo. O cara faz rapidinho. Durex, durex, durex. Te entrega o melhor pacote que você já viu na tua vida. Ali dentro. Então se você gosta de fazer pacote, pede um emprego na Re-Hap. Vai ser mais rentável. Você corre menos risco. Então é gostoso. Se precisar, você tem que fazer. Tem um momento que você tem que fazer. É, você tem que saber todas as etapas da sua empresa. E tem um momento que você tem que estar aqui em São Paulo fazendo podcast. O teu negócio parou de rodar? Não. Parou de performar? Parou de dar o look que tinha que dar nesses dias? Não parou. Não pode. Então o Meli tomar essa decisão, de novo, é um movimento sem volta. O que a gente tem que fazer é tentar buscar caminhos quando a gente puder importar, varejar. E a briga de catálogo, algumas coisas da linha vão morrendo se o cara tem estoque ainda. Nos Estados Unidos já virou comum as pessoas entenderem quando zeram o estoque da Amazon próprio para ele poder performar um produto. Isso já existe lá. Dá para ver isso aí? Porque o cara queima, nos Estados Unidos dá com camel, camel, camel. É uma ferramenta que é camelo, camelo, camelo em inglês. Você consegue verificar quando tem baixa e alta de preço. Quando baixa o preço, muito abaixo da média, é que a Amazon tem estoque. Quando ele sobe é que acabou o estoque da Amazon. E as pessoas aproveitam esse vácuo aqui para ganhar dinheiro e faturar. Porque como a Amazon está vendendo, ela joga o produto lá em cima de relevância. Ele vai para o top 100. Passa a ser, às vezes, top 1, top 2. Então se você entra, você ganha dinheiro aqui. E no Meli a gente já começa a ver estrutura de catálogo, que é... Cara, venda por catálogo, mercado livre, né? Tipo, quer a buy box, o catálogo. Vai catalogar tudo, né, mano? Com o tempo, tudo que não for muito pulverizado em marcas diferentes, ou marca própria, que não tiver muito fabricante de marca própria. Por exemplo, bolsa de maternidade, não vai catalogar. Porque é muito fabricante pequeno. Então isso não vai catalogar, na minha opinião. Mas a gente já teve catalogação em brinquedo que demorou. Não foi a primeira catalogação. Já tem, jogo de tabuleiro, você já tem um monte de catalogar. E está aumentando, cada de quase está aumentando. Então assim, o catálogo é uma briga de preço? Sim. Então, briga de preço é negociação especial. Você tem que pegar lá 100 produtos que você tem dessa marca. O que antes você trabalhava mediano com todos. Você tem que falar, vou ganhar nesse, vou ganhar nesse. Vou tomar na tarraqueta nesse, vou vender bem em outro canal. Ou vou vender bem, às vezes, fazendo ads e saindo do catálogo e tal. Mas esses dois caras aqui são os caras que eu vou negociar volume na fábrica para eu poder ganhar. E às vezes não é negociar volume nesse item. É negociar bonificação em tudo que você está comprando e reverter toda a grana bonificada nesses dois produtos. E aí o que você ia ter que vender a 100, você vai vender a 80. E às vezes você vai ganhar o catálogo e aí você vai conseguir performar. Mas de novo, tempo, dedicação, estratégia, planejamento. E aí você tem que sair de outros canais, às vezes. Exato. Não, e o mercado hoje é cruel, né, cara? Hoje a gente está vendo um movimento de empresas que a gente nunca viu estão vendendo para o CPF. Os caras estão entrando e querendo tomar esse lugar também. E não tem o que você reclamar, mano. A gente já tem que falar isso.